A sétima turma do TST rejeitou a homologação de acordo trabalhista porque o mesmo advogado que representava a empresa representava o empregado, o que é proibido por lei. A reportagem é de Anderson Conrado. A proposta de acordo extrajudicial apresentada à Justiça do Trabalho em janeiro de 2022 estava assinada por um garageiro e pela Transimão Transportes Rodoviários, de contagem, em Minas Gerais. O documento atestava a quitação geral do contrato de trabalho do profissional. Contudo, na audiência, o trabalhador não reconheceu a advogada, que supostamente o representava como sua procuradora. Ele disse que ela havia sido indicada pela própria empresa. Tanto o juízo de primeiro grau quanto o Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, em Minas Gerais, se negaram a homologar o acordo. Segundo o TRT, a CLT prevê que o empregador e o trabalhador não podem ser representados pelo mesmo advogado e esse requisito não fora formalizado. Ao manter a decisão, o TRT também determinou o envio de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil para a adoção das medidas cabíveis. O relator do agravo da empresa na sétima turma, o ministro Cláudio Brandão, assinalou que os artigos 855-B a 855-E da CLT foram inseridos pela Reforma Trabalhista para regular os procedimentos relativos aos acordos extrajudiciais. Entre os pressupostos formais estão a necessidade de petição conjunta dos interessados e de representação por advogados diversos. Atendidas essas exigências, cabe ao magistrado analisar o acordo e caso verifique algum vício, principalmente com a indicação de prejuízo ao trabalhador, rejeitará a homologação com base no seu livre convencimento. O ministro salientou ainda que não há possibilidade de quitação ampla e irrestrita das parcelas do extinto contrato de trabalho, porque o artigo 855-E da CLT não prevê quitações genéricas por esse meio. A decisão foi unânime. Obrigado. Obrigado. Obrigado.